Então, fomos até a porta da primeira casa, a de doze janelas. As mulheres não paravam de conversar e a TV continuava no canal de culinária. Agora, você deve estar se perguntando, sobre o que essas mulheres conversavam? E a resposta é, não fazia ideia. Elas pareciam estar falando outra língua, tipo o alemão ou o russo. Foi aí que, bem devagar, eu levantei o braço, fechei o punho e, com os olhos fechados, bati na porta. E, quando fiz isso, imediatamente as mulheres pararam de falar. A TV desligou e o homem que batia na madeira com o machado parou de bater. Naquele momento, ficou um completo silêncio no terreno e nós, dois, congelamos de medo. O Mendel sussurrou bem baixinho no meu ouvido. Tenta de novo. Então, novamente, eu bati mais três vezes e o silêncio continuou. Fiquei com medo de olhar pela janela e ver aquelas mulheres misteriosas olhando pra gente. Andamos bem devagar e com a cabeça abaixada para não nos verem pela janela. Agora, aquele silêncio estava nos incomodando e estávamos prestes a desistir e voltar ao edifício, sendo que também não queríamos voltar pra lá. Ao andarmos ao redor do terreno, de repente, escutamos passos no meio das folhas. Pareciam ser mais de uma pessoa andando ali. Ali, naquele momento, eu e Mendel entramos em pânico, mas tentamos manter a calma. O som dos passos começaram a ficar mais alto e nós estávamos entrando em desespero. Foi aí que o Pedrinho II começou a latir. Ele latia muito alto e não parava de rosmar. E então, o som dos passos pararam. E quando reparamos, tínhamos certeza de que havia alguém atrás da gente. Olhamos bem devagar e quando viramos, tomamos um baita susto. E quando viramos, tomamos um baita susto.